Pessoa de bem Vou me fazer melhor, pra de um louco ser rei Quando pega pra mim, que todo mundo quer Mirando pra quem vem, do lado mesmo tem Mente blindada sempre, pra não desesperar Pra não mudar quem sou, na cena de ganhar A ladeira que vem, não pode me parar Eu piso forte, surto, pra mais forte ficar Mente sem o corpo forte, assim eu vou seguir Chegou a hora de sair, você precisa abrir O meu som rasgando as ruas Faz meu tom viver bem mais E essa história continua Se o meu povo canta mais Pessoa de bem, não fala demais Prefere sonhar, e lutar em paz Meu sonho é maior, os tropeços que vem Vão me fazer melhor, pra de um louco ser rei Quando pega pra mim, que todo mundo quer Mirando pra quem vem, do lado mesmo tem Mente blindada sempre, pra não desesperar Pra não mudar quem sou, na cena de ganhar A ladeira que vem, não pode me parar Eu piso forte, surto, pra mais forte ficar Mente sem o corpo forte, assim eu vou seguir Chegou a hora de sair, você precisa abrir O meu som rasgando as ruas O meu som rasgando as ruas Faz meu tom viver bem mais E essa história continua E essa história continua Se o meu povo canta mais O meu som rasgando as ruas Faz meu tom viver bem mais E essa história continua E essa história continua Se o meu povo canta mais Faz meu tom Que o meu povo canta mais TAMB 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 TAMB